Oi gente, começando mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu resolvi gravar um spa day pra vocês Na verdade só mostrei as minhas hidratações e eu chamei de spa cough day Porque, meu Deus, eu usei tudo de café, praticamente tudo aqui E não vai ser um vídeo narrado porque eu acho que as coisas são bem óbvias e eu não preciso ficar narrando Mas se você não entender alguma coisa é só me perguntar aqui nos comentários que eu sempre respondo quem comenta Enfim gente, bem day off mesmo porque podemos ver a cara sem maquiagem aqui Mas as unhas feitas e o cabelo hidratado e a pele mais ainda Então vamos lá começar esse vídeo e ver o que eu fiz Pega aquele teu diazinho de folga pra cuidar de ti porque é essencial né gente Pelo menos uma vez por semana, no mínimo, cuidar da gente Então é isso, vamos lá que eu preparei com muito carinho e é isso aí Bora assistir o vídeo E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.